Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. DVE ser agora. Nesta sexta-feira em Três Lagoas a mínima foi de 22 graus e teremos uma máxima de 32 graus. Agora pela manhã, clima estável, temperaturas agradáveis, mas no decorrer do dia os termômetros sobem um pouquinho. E aí, olha só, para na casa dos 32 graus. Quem tá acompanhando a gente pela nossa live e também pela Cultura e TVC, né? Olha só, temos aqui um tempo nublado em Três Lagoas, temos aqui nuvem, céu carregado, tempo abafado. Então é assim que está o clima nesta sexta-feira 13. E olha, não falando só aqui de Três Lagoas, mas de toda a Costa Leste, o final de semana tá chegando, né? E tem previsão de chuva no período da tarde e da noite. Então, amanhã começa lá com solzinho aparecendo, né? Com algumas nuvens e à noite chuva rápida. Vamos saber então como que ficam as temperaturas para o final de semana em toda a nossa região. Começando então por Três Lagoas, né? Teremos mínima de 23 graus e máxima de 32 graus. Brasilândia máxima de 32 graus. Água clara, 33 graus. Lá em Aparecida do Tabuado, vamos saber como que fica o tempo por lá. Chuva também em Aparecida do Tabuado. 30 graus será a máxima. Paranaíba, 33 graus. E Inocência, 30 graus. Israel é com você. E Inocência, 30 graus.